A Márdia do Rio 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 Pra nós é a nossa rua Um vive da pesca, outro vive da roça Tomar um banho de rio É muito bom Já nascido e criado ribeirinho Desde o tempo dos índios O patawá já é um conhecimento No cabelo, há mais de 50 anos Que dava brilho Dava maciez Eles já tinham aquele conhecimento Daí eles esqueceram Que o óleo do patawá podia dar o brilho E foram esquecendo aquelas coisas que eles vinham usando Quando a L'Occitane me convidou pra fazer esse trabalho Eu não conhecia o patawá Fui pesquisar a respeito Pesquisar de onde ele vem Aonde ele nasce Quem coleta, como é preparado o óleo Eu sou designer por causa disso Porque eu gosto de aprender Eu sou uma pessoa muito curiosa E cada projeto eu aprendo uma coisa nova A ilha do Marajó que a gente sabe que é uma ilha bastante grande Mas também ela é bastante esquecida A gente fica bastante feliz por saber que a gente está vendendo um produto Que está servindo pra muitas pessoas Através do shampoo, condicionador Eu espero que quando as pessoas peguem essa embalagem Elas percebam, elas sintam Como dá pra transmitir brasilidade, rusticidade, elegância Olhando pra cá Olhando pro que é nosso Pra realmente valorizar o que é nosso Estou feliz porque é uma coisa que a minha avó usou há tanto tempo Que agora só vai ser reconhecida Até a próxima Obrigado.